Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jeito Delas Podcast. E hoje, mais uma convidada super especial, né, amiga? É, a gente tá com bastante conversa aqui paralela antes. A gente tem que chegar e falar assim, não, peraí, vamos colocar pra gravar, porque tem muita coisa interessante, né? Pra falar. E eu vou apresentar ela um pouquinho aqui, mas a gente vai conversar sobre várias coisas interessantes. Ela é uma mulher, mãe de três filhos, cada um numa idade diferente, um com 15, um com 11 e um com 5 anos. Ela é casada há 18 anos, advogada há mais de 20 anos. E após ela crescer muito profissionalmente na área dela, ser sócia, gerente de um grande escritório de advocacia em Brasília, ela abriu mão de tudo pra cuidar da saúde, porque ela teve um burnout. E ela vai contar pra gente sobre isso também. E ela quis cuidar dela, da família, pra se reinventar, criar uma nova forma de advogar em direito de família, aliado com os valores dela. Ela se especializou em conflitos, comunicação não violenta, programação neurolinguística, fez pós e gênero direito. E hoje, ela cuida de famílias que querem construir um futuro em um novo formato, porém sem litígios. E ajuda pessoas também da mesma área que ela a trilharem o mesmo caminho. Então, seja bem-vinda, Denise Chipman. Obrigada. Bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. De fato, a nossa conversa aqui já dava um podcast. Já conversa pré-eulera. Já tem bastante tempo, inclusive, que a gente tá conversando. É. Eu falei certo, né? Deu seu nome, Chipman. Chipman. Ah, certinho. Muito obrigada pelo convite, Dani. Obrigada, Carol. Prazer. Reagradece. Espero que seja um podcast bacana, né? Que seja uma contribuição, né? Pra quem tá ouvindo. Seja pras pessoas que não são da área do direito. Seja pras pessoas que são da área do direito. Pra se inspirarem, né? Exatamente. Então, pra começar, vamos lá. Fala aí um pouquinho da sua trajetória. Você é daqui de Brasília? Você nasceu aqui? Nasci aqui. Sou de Brasília, né? Aqui eu formei minha família. Minha família tá aí crescendo. Linda. Família linda. É. Obrigada. Muito bom. E aqui eu fiz a minha faculdade. Fiz faculdade de direito no SEUB. Fiz quatro pós-graduações. Quando eu entrei pra faculdade, a minha intenção não era advocacia. Interessante isso. Eu sempre sonhei com a magistratura. Só que eu queria muito a minha independência financeira. Então, logo que deu, acho que, acho que, não, certeza, antes de me formar, eu já estava num escritório advogando, né? Consegui uma vaga num bom escritório. E lá eu comecei com uma advogada júnior, né? Pode ser chamada de estagiária. E aí eu fui crescendo, né? Fui pra advogada contratada. Depois me chamaram pra entrar na sociedade. Eu fui comprando mais cotas nessa sociedade. Então, foi incrementando ali, porque eu vi que estava bom, né? Estava funcionando. Depois eu comecei a gerenciar um escritório como um todo. Então, de repente, eu era tudo no escritório. Eu fazia de tudo. Eu atendia cliente. Eu criava a tese. Eu lia as petições dos advogados. Eu coordenava. Eu fazia parte administrativa financeira. Enfim, foi um aprendizado. Foi uma escola pra mim. Quanto tempo você ficou lá? Foi ao todo 14 anos. Foi muito tempo. Bastante tempo. É, muito tempo. Só que, no meio disso tudo, eu sou uma pessoa muito responsável. É uma característica minha, né? Muito, muito, muito responsável. E eu ia assumindo e não sabia dizer não. E naquela ânsia de sim, sim, sempre, sim, sempre disponível, isso me rendeu um burnout, né? E nesse burnout, eu me afastei do escritório e me afastei da advocacia em si. E como é que você percebeu que você estava com o burnout? Quais foram os sintomas? Onde é que ligou a chavinha que você falou? É, realmente, eu tô com isso. Olha, Dani, no meu caso especial... Ah, desculpa, só então, primeiro, você pode explicar pro pessoal o que é o burnout? Pra quem não entende, quem não conhece. Então, o burnout é uma doença, né? Ela tem um CID hoje, né? Eu acho que durante a pandemia foi criado um CID. Ela é uma doença que tá muito presente. Salvo engano, o Brasil é um dos lugares que mais tem burnout. Advocacia, jornalismo, até medicina. A área médica é uma área que tem muito burnout, né? As pessoas que trabalham demais, se doam demais. E ele é um estresse causado no ambiente de trabalho. Então, de repente, você não consegue mais trabalhar com aquele prazer que você trabalhava antes. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Na verdade, tem vários sintomas. E no meu caso, eu não percebi esses sintomas, né? Eu pensei que era coisa natural. Então, de repente, eu comecei a perceber que eu não tava rendendo mais como eu rendia antes. Eu demorava muito mais tempo pra executar uma tarefa. E aí, como eu não executava essa tarefa naquele tempo que eu executava antes, Eu trabalhava mais tempo. E aí, eu ia trabalhando mais tempo. E aí, eu ficava até tarde, de madrugada. Então, assim, eu não tinha final de semana. Eu não tinha, né? Eu ia emendando uma coisa na outra. E aí, depois, alguns sintomas físicos de verdade começaram a aparecer. Então, assim, muita enxaqueca, né? Comecei a ter pesadelos recorrentes, muitos pesadelos. E nas semanas que antecederam a minha saída do escritório, né? Eu comecei a, de fato, a sofrer pra ir pro trabalho. Então, assim, o trabalho que antigamente era um lugar muito prazeroso, De repente, eu comecei a sofrer muito. Até que chegou em um dia específico, que eu lembro bem, era um feriado. E eu ia trabalhar no feriado. Ia ter reunião nesse feriado com os advogados. E eu tava numa aula de spinning. E no meio da aula de spinning, eu comecei a chorar. E eu falei assim, gente, mas era um choro muito sentido. Muito sentido. Era um choro profundo. Um choro profundo. Aí eu falei, não, isso não tá normal. Não tá certo. Tá normal. E aí, eu falei assim, não, eu vou pro trabalho. Aí eu vou pro trabalho. Aí eu fui pro trabalho. Cheguei lá, eu não conseguia executar nada. Nada, nada, nada. Se congelou. Eu congelei. E o burnout é isso. Seu cérebro, ele não funciona da forma que deveria funcionar. Então, você não consegue mais ter as reações normais do cotidiano. É igual um computador. Quando ele esquenta, ele para. É. Exatamente. O burnout é isso, né? Burn. Que é o esquentar, né? É, de queimar mesmo. É como se o cérebro tivesse queimado. E aí, eu lembro que eu fui pra casa, dormi. E quando eu acordei, eu mandei umas mensagens pro grupo de amigas. E uma delas, já tinha tido burnout. Ela falou assim, Dê, você tá com burnout. Eu, o que que é isso? Não importa o que que é isso. Você tá e você vai ligar pro psiquiatra. E você vai marcar uma consulta. E eu consegui uma consulta pro dia seguinte. E no dia seguinte, nessa consulta, o médico me avaliou e falou assim, você não pode voltar pro trabalho pelos próximos seis meses. Nossa, seis meses. Seis meses. E não só isso. É bastante tempo. Não só isso. Você não pode ler durante esse período. Ler qualquer coisa? Não, eu não podia ler. Não, do trabalho ou de qualquer coisa? Recomendação médica. Não poderia ler. Porque a leitura ia forçar o meu cérebro. E eu estava, o meu cérebro estava em pane. Estava em pane. De um, de tal forma, Dani, que assim, imagina assim, um parágrafo com quatro linhas. Você começa a ler aqui. Quando você chega aqui, você sabe o que você leu aqui. Eu já não sabia mais. Eu não processava. Não processava. Então, a recomendação médica é, não vai ler. E aí? E aí, que eu, de fato, eu saí. Eu obedeci. E falei, eu vou me cuidar. Porque eu tenho, na época, eu tinha duas filhas. Eu tenho minha família. E eu quero ficar boa. Eu sou uma advogada. Eu sou nova. Eu tenho uma vida pela frente. E eu não vou forçar o meu corpo. Se o médico está dizendo isso, é isso. E aí, eu saí do escritório. Você tinha quantos anos na época? E aí? Trinta e sei. E aí, você saiu do escritório. Saiu. Pediu demissão. Saiu da sociedade. Saiu da sociedade. É, saiu da sociedade. Foi isso mesmo. Uma semana depois. Uma semana depois, virar de novo. É, eu não voltei mais. Quarta-feira foi meu último dia. Quinta-feira, eu fui ao médico. E aí, você? Aí, eu já mandei mensagem no WhatsApp falando que eu não ia voltar mais. Na semana seguinte, eu já marquei uma reunião para a gente saber o que ia fazer com as cotas. Onde é? Mas também... Você fez o que é... E sem entender, eu sei. Foi atrás de se tratar, porque tem gente que eu acho que... Aceita, né? Exato. Isso que eu ia dizer. Eu acho que as pessoas, elas demoram até a entender. Não. Não. E aceitar. E não. E, né? E fica... Eu fui relutante assim, ó. Eu fui relutante assim. Porque a questão, quando você fala psiquiatra, remédio psiquiatra... É pra doido. As pessoas têm esse preconceito, né? Então, eu saí do médico, eu tenho que falar isso pra vocês. Eu saí do médico, saí com a receita... Não sei se eu vou comprar. Aí, eu fui comprar. Aí, eu falei, não, tem que comprar, né? Aí, eu comprei. Eu fiquei 30 dias e eu não tomei o remédio. Eu falei, não vou. Mas eu não melhorava. E eu queria melhorar. Entende? Então, você dá pra ver uma... Qual que era a recomendação médica? Remédio e a terapia. Então, aí, eu procurei a terapia. Procurei uma nutricionista integrativa. Aí, eu mudei tudo. Mas fui cuidar de você. Fui cuidar de mim. Fui cuidar de mim. Eu quero cuidar da Denise. Porque eu quero estar boa. Porque eu percebi que eu não estava rendendo mais. Entende? E eu só estava nova. Então, eu só... Meu ano que você fazia. É, então... Exatamente. Então, o que eu quero daqui pra frente? Eu vou procurar a magistratura? Eu tenho que estar com meus... Ah, não. Ah, não. Né? Então, fui me tratar. Então, você estava há 14 anos. Deu banal. Você falou, vou me cuidar sem nenhuma perspectiva do que fazer profissionalmente depois. Você foi se cuidar primeiro sem nem ter a perspectiva. Exatamente. Fui me cuidar. Claro que eu tinha uma reserva. Até porque eu saí, fiz uma negociação. Fiz uma reserva financeira. Então, eu tinha esse... Tinha isso. Tinha esse ponto. Tinha esse ponto. Tinha esse ponto, né? Então, eu tirei esse ano pra me cuidar. Quando eu me tratei... Foi até interessante. Porque quando você faz um negócio bonitinho, gente, o resultado vem. Foi muito interessante. Porque em menos de um ano, eu acho que 10 meses depois... Eu lembro que eu fui no psicólogo e aí no dia, um dia específico, em fevereiro... Você vê, isso aconteceu em abril, maio, eu comecei a me tratar. Em fevereiro do ano seguinte, o psicólogo virou pra mim e falou assim... Denise, eu quero te dar alta. Nossa. Aí eu falei, ó, sério? Eu falei, nossa, minha mão carreira é bem alta. Eu tenho essa dor, assim, sabe? Essa mágoa. Ai, mas, pois é, você cantou um pouco, né? É boa. Falei você pra curar, né? E aí, mas olha que interessante. Logo depois, no mês seguinte, aí eu fui no psiquiatra, né? Porque tinha que ter a receita pra pegar remédio e tal, não sei o quê. E aí, o psiquiatra falou assim, olha... E eu não tinha nem contado pra ele, mas só na conversa, ele olhou pra mim e falou assim... Denise, vamos começar a fazer o desmame? Olha. Aí eu falei, nossa, que incrível. Porque, assim, eles não se conheciam, né? Depois de conversar, ele percebeu que, realmente, eu tava bem. As coisas estavam voltando, né? E aí, eu comecei a estudar pra magistratura. E aí, começou. Porque você não queria mais o direito. Não, você não queria mais advogar. Eu falei, advogar nunca mais. Eu tava traumatizada. Porque aí vem um ponto. Eu conheço muitas pessoas que estão nessa situação traumatizadíssimas. Então, a cura. Então, vamos lá. A cura. Aí que vem o ponto. Por que a gente pensa, Dani e Carol, que foi... Eu pensava isso também naquela época. Eu fiquei doente porque o ambiente era tóxico. O meu chefe, a minha chefe era um tóxico. Então, você começa a colocar a culpa no ambiente e nas pessoas que trabalham com você. Mas você não olha pra você. E durante a terapia, uma das coisas que foi trabalhada foi exatamente essa. A questão da autorresponsabilidade. Por que eu não procurei terapia antes? Se eu não tava mais gostando tanto assim de advogar, de estar naquele ambiente. Por que eu continuei? Por que eu disse tanto sim? Por que eu permiti? Fui eu que permiti. Perfeito. Entende? A gente deixa os outros fazerem com a gente aquilo que a gente permite. Exatamente. Sem colocar os limites. Exatamente. E aí é que veio uma virada de chave. Porque eu comecei a perceber e aí eu pedi pro psicólogo, né? Falei, olha, eu não quero. Dizem que a gente, enquanto a gente não cura, a gente repete ciclos, né? A gente fica repetindo as coisas. Eu não quero repetir isso. Eu quero sair desse negócio. Né? Aí ele falou, não, pode deixar. Vamos lá. E aí a gente começou a trabalhar. Então, veio a questão da autorresponsabilidade. De dizer mais não. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Do autodesenvolvimento. E aí, eu me apaixonei por essa área. Eu comecei a ler muitos livros. Eu comecei a fazer um monte de cursos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava, né? Ganhar dinheiro. E eu falei assim, tô com 36 ou pra 37 anos. E eu vou seguir o meu sonho. Porque, até então, o meu sonho era a magistratura, né? Então, você achava. Eu achava que era o meu sonho, né? E eu dizia isso pra todo mundo. Então, eu comecei a estudar muito. Comecei a ir pra concurso no Brasil inteiro. São Paulo, Santa Catarina, Curitiba. Minha nota começou a subir. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma dificuldade de estudar. E, assim, pra mim era... Não sei. Eu não conseguia estudar. Tipo assim, eu estudava. Porque eu tinha que estudar. Mas era maçante. É, não sei. Tinha alguma coisa que não tava rodando ali. E aí, um dia, a minha mãe... Uma conversa com ela. Minha mãe fez alguns cursos de programação neurolinguística. Que depois eu ia fazer também. Porque a gente se apaixonou por essas áreas, né? E ela, numa sentada, assim, de cozinha... A gente ali na cozinha conversando. Ela falou... Denise, vem cá. Vamos sentar aqui. Eu vou aplicar todas as perguntas que eu aprendi no curso de Master. Hoje eu vou aplicar com você. E ela começou a fazer uma cascata de perguntas. E, nessas perguntas, o que ficou presente pra mim? Que eu sempre gostei de advogar. Enquanto eu advogava, eu era muito feliz. Eu gostava de servir, de estar com os clientes. Eu prestava um excelente serviço. Foram pouquíssimos casos que eu perdi processo. Posso contar em uma mão. Olha. Tá? Muito. É muito bom. Modéstia à parte. Sim, mas é isso. Porque eu me dedicava. Claro. Eu vou sempre, desde que eu te conheço, eu sempre fui muito dedicada. Sempre a tudo. É. Sempre gostei muito de estudar. Então, eu falei isso. E aí, ela, Denise, o que que você... Eu lembro bem dessa pergunta. O que que você sente quando você vai ligar pra um cliente pra dizer que ele ganhou uma ação? Nossa. Nossa, gente. Entendeu? Então, assim, eu comecei a reviver. O interessante da programação neurolinguística é isso. Porque você revive, você sente no seu corpo aquela sensação de vitória. E aí, você traz aqueles recursos internos todos de volta. E aí, eu comecei. Tá aí. Aí, ela, Denise, será mesmo que é a magistratura? E eu falei assim... Eu chamo ela de mamãe. Falei, mamãe, eu acho que eu gosto de advogar. Aí, ela falou, e se você não pensou em advogar diferente, aí eu... Tá aí. E como que é advogar diferente? E aí, vem um outro ponto, depois da cura, né? Que é o seguinte. As crenças. Porque a gente ouve, principalmente aqui em Brasília, advogar é difícil. Tem muito advogado. Tem muito advogado. Você tem que fazer um honorário baixo. Você tem que cobrar baixo, senão você não vai ter. É... Não tem cliente. Só em escritório grande, só você vai ganhar pouco. Os clientes não pagam. Gente, tudo isso é crença. Tudo isso é crença. Isso é coisa que colocam na nossa cabeça. E a gente acredita. E a gente não faz nada. E aceita. A gente aceita. A gente não faz nada. Mas a grande verdade é que o mercado está realmente cheio de profissional. Mas não tem gente boa. São poucos dos bons. Gente boa e diferenciada. E trabalho diferenciado. Exatamente. E aí, eu comecei a perceber algumas coisas. Que os meus valores... Por que eu tive aquele problema naquela época, lá naquele escritório? Porque os meus valores pessoais não estavam alinhados com os valores daquele lugar. Perfeito. E aí, eu pensei. Por que eu não posso criar uma advocacia com a minha identidade? Com a minha cara? Com a minha forma de ser? Com o seu propósito? Com o meu propósito? De falar a verdade. De explicar para o cliente. De pegar na mão. Falar assim. Olha, isso aqui é possível. Isso aqui não é possível. Eu não engano o cliente. Eu falo, olha, todas as possibilidades estão aqui. O juiz pode ir por esse, por esse, por esse. Mas o que você... Se você for para a mediação, e é um assunto para daqui a pouco, qual seria o caminho? Como que poderia cuidar? Então, o cliente se sente cuidado. Acolhido. Acolhido. Para ele chegar lá, ele já está com um problema. Exatamente. Então, ele precisa ter esse acolhimento de sentir que tem alguém ajudando ele, não causando mais transtornos. Exatamente. E aí, a partir daí, eu comecei a mudar o meu mindset. Entendeu? Eu falei, não, peraí. Eu tenho... Na época, eu já estava com 15, 16 anos de advocacia. Eu tenho uma estrada aí percorrida. Advogar, eu sei. Agora, o ponto. Eu não fiz o meu nome, porque você estava sempre no escritório. Eu estava sempre naquele escritório, e aí me fez lembrar, eu assisti àquela série americana de... Souds. Souds. E aí, eu nunca... Na época do escritório, eu não tinha assistido, mas para mim fez muito sentido. Um ponto muito importante, inclusive para os advogados novos agora. Muitos já sabem disso, mas, gente, vamos fazer o nosso nome. O nosso nome tem que estar na placa. O nosso nome tem que aparecer. A gente que é o protagonista da nossa história. Quando a gente vai para um escritório, ainda que seja um escritório parceiro e tal, esse escritório parceiro, ele tem que levantar você também. Você não é parceria, né? Não é parceria. Então, assim, você tem que fazer o seu nome. Tem que estar ali sempre buscando fazer a propaganda. Fazer a sua propaganda, a sua publicidade. Isso ninguém te tira. Isso ninguém te tira. E aí, eu percebi, gente, que interessante. Eu passei 14 anos no escritório onde meu nome nunca foi conhecido. E aí, eu falei, e agora? Eu vou ter que começar do zero. Aí, eu tive que trabalhar essas crenças de não é possível, não tem mercado, advogado não ganha, cliente não paga, não tem cliente. Eu falei, não, isso não existe. Tem cliente que quer ter a situação resolvida e que quer pagar bem por isso. E eu vou focar nesse, que quer o atendimento diferenciado. Exatamente. Então, eu vou focar nessas pessoas, né? E aí, eu comecei a trabalhar, aos pouquinhos, né? E aí, eu tô aqui hoje. Tô aqui hoje. Aí, você passou, como é que você denomina hoje o seu trabalho na advocacia? Tá, então, vamos lá. Bom, hoje em dia, eu trabalho com uma área que eu não trabalhava na época daquele escritório lá. Tinha pouquíssimos processos nessa área. Qual que é a área? Direito de família e mediação de conflitos. E por que que eu não trabalhava essa área lá? Eu não queria me meter em confusão. Eu achava que eu ia ser psicóloga, ia ser muito difícil, ia ter barraco, ia ter barraco e não sei o que. Daí, eu não queria. Eu falava, não quero, não quero. Mas, no meio de toda essa minha trajetória, eu tive, até a gente entrou nesse assunto, né? Aqui, um pouquinho antes de começar esse podcast. Eu tive uma questão com o meu pai. Um dia antes dele passar mal e desse problema de saúde que ele teve, ele ficou em coma por oito meses. Então, um dia antes, a gente teve uma briga. Então, a última vez que eu conversei com o meu pai, foi uma briga. E isso foi muito impactante pra mim. Imagino. Eu tive que trabalhar isso também, né? Na terapia. Eu vou dizer que nem foi na terapia. Foi engraçado. Eu li muitos livros, eu sou católica. E eu li muitos livros católicos pra entender o que que tava acontecendo. E muito do que tem nos livros católicos de doutrina e dos santos, tem muita questão de inteligência emocional. Então, eu comecei a trabalhar a inteligência emocional dos cursos que eu tava fazendo, dos livros que eu tava lendo, com a questão ali das virtudes, o que que eu tinha que trabalhar em mim, o que que eu tinha que exercitar, né? E aí, eu uni esses dois. Mas, o que que eu percebi? Que 98% dos conflitos que acontecem, ou em casa, ou no trabalho, enfim, na nossa dinâmica aí da vida, acontece por um problema que se chama comunicação. E aí, no meio dessa, foi até um pouco ali da pandemia, mas foi depois que meu pai faleceu, eu fiz vários cursos de comunicação, né? Mas, a comunicação que eu buscava era pra mim. Que eu queria trabalhar a minha comunicação interna, e depois, a minha comunicação aqui com o público, né? Eu queria entender. Com seus clientes, começou assim. Na verdade, não era. Eu queria você, eu queria me entender. E eu queria entender o que que tinha acontecido ali com o meu pai. Ah, tá voltando a história do seu pai. É, eu queria entender o que que tinha acontecido ali naquele processo com o meu pai, né? Por que que eu não, durante toda a minha vida, apesar de eu ter tido uma relação muito boa com o meu pai, né? Por que que eu sempre desejei que meu pai fosse diferente? Por que que eu sempre desejei que... Por que que eu não mostrei quem eu era de verdade? No sentido assim, ó... Eu queria sempre mostrar que eu dava conta de tudo. Uhum. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso. Eu queria sempre mostrar que eu dava conta de tudo. Que... Me dá aqui que o pai... Isso. Passo, perna, ponta, vou resolver. Entendeu? E aí, às vezes, meu pai falava assim, minha filha, você vai viajar? Quer um dinheirinho? Não, eu tenho. Uhum. Imagina. Sempre foi. Foi alto forte. Muito. Então, assim, eu tinha o carrão na garagem, eu já tinha imóvel, eu já tinha... Tava tudo resolvido. Entendeu? Então, eu não mostrava. E aí... Já deixou ser cuidada por ele. Exatamente. O que que eu aprendi com isso? Que eu não fui uma filha. Eu não deixei ser filha. Entendeu? Eu não fui filha. E às vezes, eu falei de outras formas, mas não nessa questão do cuidado. Do acolhimento. Do acolhimento. De permitir que ele... Ser vulnerável pra ele. É, permitir que ele acessasse coisas. Então, assim, eu questionava muito meu pai. Ah, porque meu pai... Eu criticava ele, né? Falava assim... Ah, meu pai é advogado e não me dá dicas aqui na advocacia. Realmente, ele não deu. Mas eu permitia alguma coisa em um momento que eu precisava? Não. Eu podia estar lascada. Se você não pedia... Que eu não falava. Não falava de jeito nenhum. Então, assim, quem sou eu pra cobrar do meu pai aquilo que eu não tô sendo? E aí? Aquilo que você não tá verbalizando. Não tô verbalizando. Às vezes, ele não sabe que você se sentia assim. Exatamente. Que você queria ser ajudada. Exatamente. Você não falava. Não falava. Não falava. E isso acontece em casais. Acontece entre o chefe e o empregado ou a empregada. Isso acontece o tempo inteiro. A gente não é autêntico. A gente não fala o que tá acontecendo. A gente não se permite ser vulnerável. E não é falar do outro, do outro, do outro. É falar de você. Olha, não tô me sentindo bem aqui. Porque tá acontecendo isso, isso e isso. Eu me senti assim. É isso. E por que você acha que a gente não faz isso? Ai, porque a gente... Eu acho que... De não ser aceito. É. Não ser compreendido. De não ser entendido. De rejeição. De rejeição. Tudo isso. É. Só que, gente, isso é tão bobo. Tão bobo. E aí, ó. A vida, ó, passa e você não se permite ter uma relação muito mais rica, né? Mas o ponto é, depois que eu percebi tudo isso, quem eu tava sendo, quem eu fui na relação com meu pai, eu falei assim, gente, eu não quero que as pessoas passem por isso nas suas famílias. E aí virou uma chavinha aqui pra mim que, de repente, aquela rejeição que eu tinha de tratar de assuntos de família lá da outra advocacia, de repente, ela falou assim, cara, isso faz todo sentido. Virou um propósito. Virou um propósito. A rejeição virou um propósito. Exatamente. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Se a Denise, que viu que isso tinha virado um propósito, chegasse lá na Denise de trás e falasse, olha, seu propósito vai ser trabalhar com isso, você ia falar assim, ela é louca. Com certeza. Com certeza. E aí, a vida, ela mostra, a gente tá, é, descaminho. Mas é interessante porque, vou só fazer um parênteses aqui, um parênteses. É, muita gente fala assim, tá na moda, né, esse assunto propósito. Aham. E aí, ah, eu quero achar meu propósito, quero achar meu propósito. E aí, a gente ouve, ouve, ou ler, né, essa frase. O propósito da vida é viver. Ou, o propósito a gente acha caminhando. E é isso. Eu nunca que encontraria esse propósito se eu ficasse procurando esse propósito lá. Porque eu só achei ele vivendo. Aham. Entende? Só achei ele vivendo. E aí, o que que aconteceu? Eu voltei a advogar. Eu já tinha decidido que eu ia voltar a advogar. Estava advogando. E aí, eu fiz, como eu disse, eu fiz vários cursos de autodesenvolvimento, de comunicação, neurolinguística, programação neurolinguística. Tudo era pra mim. Eu queria, eu queria mudar a comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta. Eu queria transformar, eu queria me transformar. A ideia desses cursos nunca foi pra levar isso pra outras pessoas. Eu queria me entender, né? E aí, tinha alguma coisa aqui que não tava bem resolvida, né? E aí, eu peguei esse conhecimento que tava aqui, latente. E, naturalmente, eu comecei a simplesmente conversar com as pessoas, mas conversar de uma forma diferenciada. Como que é conversar de uma forma diferenciada? Tem dois pontos aí. Um é a intenção. Qual que é a intenção da sua comunicação? Segundo ponto, quando você tem uma intenção bem definida, você tem uma escuta completamente diferenciada. Que aí é o que a gente fala da escutativa, né? Ou a escutatória que fala. E aí, essa escutativa faz com que você acesse o mundo da pessoa de uma forma completamente diferenciada. Então, às vezes, o cliente, ele chega na sua frente e ele fala, doutora, é porque eu quero receber a pensão, mais pensão, assim, assim, assado. Aí, a gente abre lá, vê os documentos, o que é possível. Eu falo, olha, não é possível por A mais B, a pensão já tá certinha. Se você ajuizar uma ação na justiça aqui, provavelmente você não vai ganhar, né? Mas o que que tá acontecendo na sua relação? E aí, a gente começa, é uma sessão meio de terapia. Você vai descascando a cebola. Terapia jurídica. E aí, você percebe que, na verdade, o que aquela mãe tá querendo, por exemplo, é só que o pai ligue pro filho. Entendi. E aí, ela quer... O que que ela chama? A forma de chamar a atenção dele. A atenção, se vingar, não sei o que, porque ele não faz isso, não sei o que dizer. Mas, na verdade, a intenção era só que o pai desse um pouco mais de atenção pra criança. Entendi. Entendeu? E isso eu vou conseguir numa ação? Muito provavelmente, não. Porque se eu levar esse assunto num processo, a pessoa vai se defender e vai ter argumento pra isso. Ah, não tenho tempo, não sei o que, eu faço o jeito que eu quiser. Mas, se eu tentar uma conversa com a pessoa, eu posso conseguir com que ele entre no mundo daquela criança que tá sentindo necessidade de ter mais contato com aquele pai. Isso é um exemplo. Entende? E aí, o que que eu comecei a perceber? Que a comunicação, depois disso, principalmente durante a pandemia, um pouco antes, mas da pandemia pra cá, eu ia conversando com os clientes e com as partes ex-adversas e eu ia fazendo acordo. Acordo, 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 acordo. Eu falei, gente, que interessante, tem alguma coisa diferente na minha advocacia, mas não é... Eu mudei a minha forma de me comunicar. Você passou a querer entender qual era o real problema por trás daquela demanda do cliente. Isso é o cliente. Exatamente. Aí, vou só contar um caso aqui, tá? Teve um... Tem um... Uma... Um lugar que eu atendo. Vou até fazer... Vou falar desse... Vou fazer um merchandising aqui. Chama o Amanizari. É um instituto que atende mulheres em situação de vulnerabilidade econômica que são vítimas de violência doméstica. Nossa, que interessante. É. E aí, eu e outras mulheres, nós prestamos serviços pra esse lugar, serviço jurídico. Mas é só na área de violência doméstica. A gente gostaria, depois, de até falar com esse instituto. É, o instituto. Pra trazer eles. Ah, é muito legal. Muito legal. É a doutora Grace, ela que... Onde é que fica? Com Lena. Fica no núcleo Bandeirante. Nossa, que interessante. Mas teve um caso interessante, porque elas são muitos... São muitos... Tem uns oito advogados, né? No total. E aí, a gente fica revezando e num dia específico teve uma audiência que a advogada específica não ia poder fazer. E ela colocou assim... Quem quer fazer audiência de... De instrução e julgamento? Mas eu acho que o juiz vai tentar um acordo. Aí, todo mundo fica calado, né? Ninguém quer fazer acordo. Cara, na mesma hora eu olhei aquilo e falei... Eu quero. Aí, eu fiz. Aí, eu cheguei lá no dia seguinte. E aí... Mas antes, a advogada me mandou mensagem e falou assim... Doutora, tem cinco anos que esse processo está em trâmite na justiça. As pessoas são complicadas. O ex-marido é assim, assim, assado. Eu falei... Olha, não quero mais ouvir nada. Não quero fazer um pré-julgamento. É. Não quero ouvir nada. Não quero mais... Tudo bem, eu vou participar amanhã. Mas eu estou focada na criança. Tá? É só isso que você precisa saber. Ficou focada na criança. Vamos lá. Gente, eu juro pra vocês. O processo estava rodando há cinco anos. A audiência... Se ela durou 15 minutos, foi por conta de escrever ata. Caramba. E era sobre o quê? Sobre guarda? Era sobre... Regulamentação de visitas. O pai tinha oito meses que não via a criança. A criança estava com muita saudade. E o pai não queria ver a criança porque não queria ter contato com a mãe. E... Tiveram alguns processos de violência doméstica, né? E ele realmente não podia ter contato. Mas, assim... Ali, a situação estava de muita briga, sabe? E aí, naquela audiência, eu falei assim... Posso ter uma conversa sozinha com você? E foi online, né? Pode. Com o pai. O pai da criança. Pode. E aí, eu comecei a conversar com ele. Eu falei... Qual que é... É o seu maior desejo? Aí, ele falou assim... Meu maior desejo é estar com a minha filha. Eu falei... Interessante. Como que é isso? Você querer estar com a sua filha e você não estar com a sua filha há oito meses. Doutora, eu sofro muito. Eu sofro muito mesmo. Mas, acontece que eu não consigo pensar na hipótese de chegar perto da casa dela. Porque a gente já teve muito problema. Eu não estou com medida protetiva hoje, porque já está resolvida a questão. Mas eu não posso nem pensar em ter um outro processo. E eu não quero nem correr o risco de ver a pessoa. Porque me faz mal. E aí, eu falei assim... Ok. Mas você... Vamos voltar aqui. A gente usa um pouco da PNL. Né? A gente traz... E qual que é a cena que você mais gostaria de viver? Aí, ele... A gente fala na PNL que é pintar um quadro. Ou pintar... Colocar uma tela de cinema, né? E aí, eu fiz ele imaginar essa tela de cinema. Ele com a filha dele. Qual a sensação que ele tinha? Como que era bom? Nanã. E aí, ele foi vivendo. Ele foi vendo aquela cena. E o que você acha que seria possível fazer para você alcançar esse objetivo? Eu acho que poderia acontecer de eu pegar a minha filha... Na escola. Na época, eu não tinha escola que estava na pandemia, eu acho. De pegá-la em outro lugar. Eu falei... Ótimo. E tem a pessoa que poderia ser, né? Essa intermediária? Eu acho que tem. Tem a fulana de tal. Eu posso falar na audiência sobre essas possibilidades que você criou? Porque aqui tem um ponto. O mediador de conflito, ele... Ele não traz a solução. Ele tem que dar os instrumentos para a pessoa achar a solução. Exatamente. Foi ele que me deu. Então, a gente vai perguntando... É igual a terapia. É igual a terapia. Exatamente. E aí, ele falou assim... Pode. E aí, eu levei. A mãe aceitou na hora. Porque ela também queria que a família visse o pai. E a gente fez uma conta. E isso nunca tinha sido pensado antes. Em cinco anos? Nunca. Caramba. Nunca. E é uma coisa muito simples. Sim. Sim. Muito simples. Agora, imagina o tanto aí de processo que a gente tem. Que está rolando na justiça. Que poderia ser resolvido. E que não é resolvido porque a gente não tem advogados preparados... Para lidar com essas questões emocionais e ter essa comunicação. Que é uma comunicação, de fato, diferenciada. E, Denise, fala para a gente quais são as situações em que pode ser utilizada da mediação para poder a gente resolver isso. Se você puder falar e dar um exemplozinho. Carol, a ação hoje em dia pode ser usada em tudo. Em tudo. Em qualquer tipo de processo. De qualquer tipo de conflito ali. Qualquer tipo de conflito. Eu vou te falar. Eu estou aqui falando da área de família porque é a área que eu atuo. Sim. Tá? Mas, assim, briga de condomínio. Tá? É... Quase não tem, né? É, quase não. Não tem, não. É, briga de condomínio. É... Batida de carro. Batida de carro. É... Problemas bancários, de dívidas bancárias. E hoje em dia, inclusive, tem uma orientação, tá? No CNJ, para que os processos sejam levados à mediação em qualquer grau. Então, assim, em qualquer fase. Então, quase, está indo lá para o STF já e a pessoa pode pedir a mediação. Depois de uma sentença, vamos dizer, olha só que interessante isso. Porque... Por que que eu gosto da mediação? Porque na mediação de conflitos, o protagonista da solução do processo não é o juiz. São as partes. E aí, o que que é interessante disso? Principalmente na minha área, né, cara? Eu vou botar aqui meu peito. Ah, claro. A parte familiar, ela é bem completa. É... Porque o que que acontece? Imagina assim. Não é um terceiro que está mandando na sua vida. Exatamente. Pai, uma mãe e a criança. E aí, vem um terceiro que não tem nada a ver com aquela história e define a sua rotina. Quem que vai ficar? Quantos dias da semana? Gente! E se isso não funciona para nenhum dos dois? E geralmente é assim. Pode mudar? Pode mudar. Mesmo depois de uma sentença. Mesmo depois de um recurso. As partes podem pedir no processo, né? Pede para os advogados. Os advogados peticionam. Pede para o juiz. Eles pede para o desembargador. E ele encaminha ou para o Sejuski. Ou se as partes quiserem ter uma pessoa, no caso, com a formação. Pode contratar um advogado com essa especialidade. O que que é Sejuski? Sejuski. Sejuski é o lugar que existe dentro dos tribunais. que é o centro onde acontecem as mediações de conflitos. Tá. Então, ali, nesse setor, existem servidores públicos com a formação que eu tenho de mediação de conflitos que estão preparados para tratar aquela situação. Agora, o ponto é o seguinte. Ah, Denise, mas parece que é muito fácil resolver um conflito. Nem sempre. Porque as pessoas, elas querem que a solução do processo, também na mediação, ela seja automática. Só que, vamos pensar aqui. Quanto tempo levou para você criar aquele problema na sua vida? Aí você quer que seja mágica. Não é pozinho do pinão. Não tem como. Então, assim, eu vou usar aqui o exemplo da Luana Piovani. Há alguns, acho que foi em mês de agosto agora, ela fez até uns posts bem interessantes. E ela tratou exatamente disso. A mediação, no caso dela, ela contratou uma mediadora de conflitos que fez dez sessões. E teve momentos de altos e baixos. Teve momentos em que ela estava animada, que parecia que ia sair. Teve momentos em que o negócio foi lá para baixo, que ela viu que não ia sair, que deu desespero. Mas, na décima sessão, saiu um acordo. E parece que agora ela e o ex-marido dela estão bem, e as crianças estão bem, e está tudo funcionando. Então, assim, é automático? Ah, mas demora dez? Nem sempre. Depende do tipo de conflito. Depende do que a pessoa está lidando. Então, existe mediadores sem serem advogados? Sim. No seu caso, é que você é advogada e mediadora. Sim. Para você ser mediador de conflito, tem uma formação específica. Mas não é necessário que você seja advogado. Então, tem assistente social, tem psicólogo, tem professor, tem de várias áreas. E aí, só complementando a pergunta que você fez. A gente tem casos aí de dívidas com o governo, né? É. Por exemplo, esses dias... Eu sabia que a Mara de Fazenda Pública é uma rede de mediação. Sim, faz mediação. E a AGU faz muita mediação. Inclusive, vira e mexe e sai nos jornais os acordos milionários que são feitos. Milionários. Porque imagina aí, um processo que está se arrastando há muitos anos. É um passivo. Entende? É ruim para a empresa ter aquele passivo. Então, o ideal é resolver. Sim. Com empresas privadas também. Principalmente. Então, assim, pode ser caso... Teve uma pessoa que me procurou há um tempo atrás, que ele tem um... Ele aplicou... Sabe esses investidores de dinheiro? Né? 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 Mini dólar, aquelas coisas todas. E ele recebeu o dinheiro das pessoas e aplicou e não deu bom. Só que ele se sentiu muito mal com isso. Então, o que ele está fazendo agora? Ele está ganhando dinheiro novamente. E ele já me falou, Denise, eu quero pagar as pessoas. Você pode me ajudar? Posso. Denise, eu não tenho coragem de procurar as pessoas. Você pode ser minha advogada para que procure as pessoas? Para a gente fazer um acordo? Sim. Entende? Interessante. Então, a mediação, você aplica para infinitas áreas. Infinitas áreas. Muito legal. E, por exemplo, você pode dar uma consultoria de mediação de como falar com o seu chefe, por exemplo. Sim. Porque, às vezes, que nem esse caso que você me falou, o rapaz não queria falar com os clientes. Então, ele te contratou para ir lá falar com o cliente. Agora, no caso, eu quero ir lá falar com o meu chefe. Você não pode, no meu lugar, falar com o meu chefe. Você faz essa orientação de como a pessoa, para ela fazer essa intermediação. Você ensina para ela, nesse caso, você vai fazer a mediação dessa forma? Sim, faço. Inclusive, eu fiz recentemente com uma cliente da área de família. Ela está fazendo divórcio, só que ela está em outro país. E aí, ela tem que fazer tudo meio que sozinha, com o ex-marido e com o advogado do ex-marido. E aí, eu fiz toda essa preparação para ela ir para essa reunião. O que ela vai falar? Como ela vai se portar? E aí, é interessante, porque como eu fiz muitas formações, eu trago um pouquinho de cada coisa. Porque a gente vira multidisciplinar. Exatamente. Então, por exemplo, na programação neurolinguística, a gente tem muito isso. Como que você quer ficar naquele ambiente? Não, eu quero ter esse resultado. Eu quero ter essa conversa com o meu chefe, ou essa conversa com o meu ex-marido, ou com o advogado, e quero ter esse resultado. Ok, mas como que eu faço para eu chegar lá? Porque se eu chegar hoje lá, eu estou com o meu emocional tão abatido, que eu vou começar a chorar e não vou conseguir falar uma palavra. Então, vamos nos preparar para isso. Eu estou tão nervoso que eu quero falar coisas que eu não quero falar. Exatamente. Então, primeiro, informação. Foi uma das coisas que eu falei para essa minha cliente. Informação. Informação é poder. Quando você tem a informação, você já está num outro patamar. Porque você tem a segurança, porque você sabe do que você está falando. Você não está falando coisas aleatórias. Você se programou antes. Então, informação. Você tem a informação. Ok. Agora, qual que é a postura? Qual que é o tom de voz? Como que você quer falar? As pessoas engraçadas não se preparam para isso. Não. Elas vão acabar... Vai no oral, então, né? Dá... Dá... Não é... Dá o limite. Pode falar. Ah, merda. Ah, merda. As pessoas não se preparam, né? E aí, vai para aquilo e acaba que atropelam. É muito cultural isso também, né? A gente não busca ajuda. A gente não busca... Exato. Programar, se preparar, né? Exatamente. Como que eu vou pedir um aumento para o meu chefe? Gente, para você pedir um aumento para o seu chefe, você tem que se preparar. O que que você está agregando na empresa? O que que você fez na sua jornada? Tem uma época que eu não conseguia nem pedir demissão. Né? Eu sei. É. Eu pedi para o meu inquilino sair do meu apartamento. Eu fui toda cheia de dedo. É. Com medo. A gente não tem essa... A gente não se prepara. Exatamente. Né? Às vezes a gente se posiciona em outras coisas, no trabalho, com um cliente, ele fechando a venda, um processo. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não se prepara. Exatamente. E aí, tem umas bobagens. Tem bobagens. Boagens. Boagens. E aí foi interessante esse trabalho que eu fiz com ela. Eu trouxe para ela, eu trouxe para ela um exercício de programação de linguística. Que é, ela, primeiro você faz um relaxamento, a pessoa faz um relaxamento, depois ela cria uma tela mental. Ela pode estar com os olhos fechados e ela cria uma tela mental, como se fosse uma tela de cinema. E ela traz, naquela tela mental, um momento da vida dela em que ela se sentiu muito empoderada. E nessa situação, que ela estava muito empoderada, qual a sensação física que ela sentia? O que ela sentia no corpo? O que ela ouvia? E o que ela via? Tenho certeza que vocês já estão imaginando. Você. Sim. O que você ouve quando você está naquele lugar? Vai, Dani. Vai, Carol. Não sei. Mas pode ser isso, né? Você é foda. É. É. Você é bolada e ombreira. Não é? O que você ouve nessa hora? Pronto. Isso aí a gente chama de recursos internos. Você tem todos os recursos. A gente fala assim que não é você se transformar numa outra pessoa. É você modelar você mesmo. Você se modela. Todas as ferramentas que a gente já tem dentro. E aí você traz para aquela situação que você vai viver e que supostamente é difícil. E aí você imagina você naquela situação difícil. Por exemplo, no caso dela, uma reunião com o ex-marido dela e com o advogado. Traz essa sensação. Como que você está se sentindo aí na frente desse... No caso, na frente do computador. Não, eu estou bem. Como está a sua respiração? Eu estou tranquila. Como que está o seu tom de voz? Bom. O que você está falando? Eu estou falando isso. Então, repete para mim. Repete. Aí ela fala. Então, assim, você prepara a cliente para passar por uma situação de estresse. Aconteceu, inclusive, há um tempo atrás, um caso interessante. Uma cliente também, ela me chamou para conversar. Foi uma consulta. Ela me pagou para isso. Ela estava se sentindo insegura com a advogada que ela tinha contratado. E aí eu achei interessante porque eu faço parte de um grupo de advogados, tem WhatsApp, né? Do IBDFAM, que é aquele Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. E aí lá tem todos os advogados de Brasília que são ligados ao IBDFAM. E ali naquele grupo estava a advogada dela e o advogado da parte ex-adversa. Eu vi antes. Eu falei, eita, ela vem aqui e os dois... Tudo bem. Vamos lá. E aí... Mas ela não estava sentindo segurança na advogada dela. Por quê? Porque ela liga para a advogada, a advogada não responde. Não atende. Responde dois dias depois. Aí vai ter uma audiência no Sejusk. Em setembro... Não. Em outubro. Início de outubro. E a advogada dela não fala para ela como que vai ser essa audiência. Não faz a preparação. Não faz a preparação. Então, eu trouxe para ela. Falei tudo como que ia acontecer. Fiz um exercício desse para ela saber como que ela deveria se portar nessa audiência. Como que seria. Eu desenhei. Olha, vai ser uma mesa. Vai ter uma cadeira assim. Uma cadeira do outro lado. Vai sentar. Vai ter a mediadora. A mediadora não é juiz. O mediador não sabe do seu processo. Não sabe. Não, não sabe. Aí ela ficou mais tranquila. Ela pensou que seria um juiz. E o juiz traz aquele medo para quem não é da área. E aí eu expliquei um monte de coisa para ela. Falei algumas questões de provas que seria bom ela colocar no processo. E aí ela veio e falou assim. Mas doutora, será que a minha advogada sabe falar essa questão das provas que você está me falando? Eu falei, olha, e aí eu vou trazer algo que é meu, tá? De integridade. Eu poderia muito bem falar, sai, vender o meu para cá. Eu poderia muito bem ali naquele momento vender o meu peixe. Mas, gente, eu faço parte do grupo ali. Essa advogada, ela ia me ver que eu peguei o processo dela, sabe? Eu nem conheço advogada. Mas, assim, a gente tem pessoas em comum. E aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, exatamente hoje, teve um advogado que fez uma pergunta no grupo. E a sua advogada deu a resposta. E a resposta é justamente a resposta que você está querendo ouvir de mim. Que é sobre provas e que eu acabei de te dar. Então, deixa eu te falar, a sua advogada está muito preparada. Provavelmente, ela não te atendeu porque ela está com muito serviço. Por isso, por isso, por isso. Mas, você não precisa sair dela. Ou seja, ela estava preparada tecnicamente. Mas, ela não estava preparada do cuidado emocional, do cuidado com o cliente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E ela falou assim, nossa, doutora, que arrependimento. A minha cunhada falou para eu contratar você. Eu falei, pois é. Mas, não dá. A cunhada falou um pouco. Não que não dá. Você pode me contratar, mas você vai ter que pagar duas vezes. Porque você já pagou para a sua advogada. E você vai ter que pagar para mim. Então, assim, eu sei que, principalmente mãe, né? Mãe, eu sou muito gato. A separação é muito gato. Não é razoável. Se você quiser que eu faça um trabalho à parte, na área de... Para ver se sai algum acordo, alguma coisa assim, eu estou aqui. Mas, o seu processo, se você quiser, eu também pego. Mas, eu acho que não precisa. Porque a sua advogada é uma boa advogada. E aí, ela saiu e saiu tranquila, né? E, então, assim... A terapia jurídica mesmo. E hoje, você ajuda outras pessoas a trilharem esse mesmo caminho que você trilhou, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, diante de tudo isso que eu contei para vocês, tem... O que eu pensei? Falei, gente... Eu tive que passar por tudo isso. Fazer todos esses cursos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, para voltar para a advocacia. Pode ser... Poderia ter acontecido comigo, como acontece com muitas pessoas, que têm um estresse, têm algum problema sério no trabalho. Ou mesmo burnout. E desistem, de fato, da advocacia. E vão, por exemplo, para um concurso público, uma área de banco. Não que seja ruim, gente. Mas que não é aquilo que a pessoa gosta. Não é. E a pessoa fica frustrada. Chega um momento da vida que a pessoa vai falar assim... Poxa vida, eu nem tentei. Por que eu não tentei mais um pouquinho? Entende? E, ao mesmo tempo, as pessoas podem tentar a qualquer momento. Elas podem, a qualquer momento, decidir voltar. E o mais interessante, elas podem voltar e ter uma segunda fonte de renda. Porque, hoje em dia, o que eu vejo no nosso país? Não vou falar de política. Estou falando de realidade. Ok. Tá? Com o aumento das coisas, a inflação, o salário dos servidores... Que estão sendo reajustando. Não, está sendo reajustado. Não, não é nem perto do que seria o índice de inflação na área. Então, exatamente. Então, o que vai acontecer? Vai achatando o poder aquisitivo, né? Então, necessariamente, as pessoas vão ter que procurar uma segunda fonte de renda. Elas vão ter que ir para o mercado. E o que eu vou fazer? Quem se formou em direito, quem tem carteirinha da OAP, pode voltar a advogar. Independente do tempo que está parado, independente das crenças limitantes que tem, independente de ter pego o ranço ou não, porque, às vezes, isso também é superado. Exatamente. E aí, qual que é a ideia da mentoria? Não é dar o ABC, mas é ter uma pessoa para pegar na mão da pessoa e falar assim, esse aqui é o caminho. E aí, ao invés de você passar por essa minha trajetória e talvez até desistir no caminho, porque não é fácil, né? Eu vou te levar para o ponto A, para o ponto B, muito mais rápido. A ideia é você já ter cliente ali em três meses. Qual o tempo dura a mentoria? Três meses. Três meses. São encontros ali semanais ou então quinzenais, a gente vai ajustando. E faz um resumo do que você faz nessa mentoria com a pessoa. Então, eu trabalho, tem a parte de autoconhecimento, de autoconfiança, dela ter clareza sobre o que ela quer, porque hoje em dia não adianta você falar que é advogado e advogar para qualquer área, né? Porque senão vai dar na mesma, entende? Você tem que ir com um objetivo, com um foco. Qual a área que você tem mais habilidade? Então, a gente usa ali ferramentas para descobrir por meio de perguntas, né? O que que você... Quando você está trabalhando, né? O que que você se identifica? O que que você gosta de fazer? O que que as pessoas procuram? Quando, assim, numa conversa de bar, o que que elas procuram de você? O que que você contribui para o mundo? Você sabia que você pode contribuir para o mundo e ser remunerado? E aí diz... E abre o leque x, x, x formas, para a pessoa não ficar só presa naquilo que ela achava que estava. Exatamente. Então, veja o meu caso. Veja o meu caso. Eu nunca imaginei que eu ia para a área de família. Eu tinha experiência, eu tinha experiência. Mas eu queria olhar para isso? Não, eu não queria olhar para isso. Aí a pessoa começa a se reencontrar nessa mentoria. Exatamente. Depois você ensina... E aí tem os outros passos. Porque, assim, a mentoria... O que que acontece? A ideia de um mentor... Primeiro, mentoria não é aula. Não é curso. Mentoria é exercício prático, tá? A gente vai ter um encontro de uma hora. E ali a gente vai conversar. E eu vou... Tem individual? É individual. Tem individual e tem em grupo, tá? Tá, tá. E o grupo é muito bom porque é rico. Claro, tem muitas trocas de experiência. Tem network mesmo, né? Enfim, né? É muito bom. Mas pode ser das duas formas, né? Acaba que o individual, ele fica mais focado na pessoa, né? Mas os dois são bons. Os dois funcionam. E aí a gente vai dando... Eu vou dando o caminho. Olha, agora, já que a gente viu que a gente descobriu isso aqui a seu respeito. Pra próxima semana, você vai ter essa tarefa. E aí você vai fazendo. Você vai cumprindo. Óbvio que, na mentoria, você tem que estar compromissado com o seu objetivo. Porque não adianta nada eu dar o meu 100% e você não dá o seu 100%. Porque a mentoria, como eu disse, não é um curso, tá? Não é um lugar que você vai abrir uma tela e eu vou ficar falando, tô falando e você vai ficar anotando. Não. Tá? Eu vou dar tarefas pra você. Então, olha... Ah, então você já sabe que área que você quer? Ok. E o que você acha que você pode fazer para aumentar o seu network? Porque tem gente que não sabe o que fazer, Dani. Boa. E pra diferenciar o trabalho também? Como assim diferenciar? Diferenciar igual você se especializou em mediação. Sim, a gente pode... A gente pode explorar, entendeu? A depender do que a pessoa quer, ela pode começar a procurar cursos que tragam a capacitação. Porque muitas vezes a pessoa se sente insegura porque ela não tem informação. Aí não tem como mesmo, gente. Você tem que ter uma bagagem, né? Pra você levar essa bagagem pra pessoa. Você explica como criar um network, como se especializar em algo diferenciado, pra um atendimento diferenciado igual você se especializou. Exatamente. Exatamente. E aí... Como captar clientes. Como captar clientes. O que falar numa consulta. Né? Como que vai se posicionar. Como que é uma reunião. Tem gente que nunca fez reunião com cliente. Né? Ou às vezes fez, mas fez de uma forma que não era a melhor. E aí não fecha a comunicação. Não fecha o contrato. Ou fecha por um valor. Ou fecha contratos ruins. Exatamente. A pessoa reaprende a se posicionar. Exatamente. Exatamente. É. Então, assim, a pessoa realmente, ela tem uma transformação. Em três meses, ela tem um resultado. Tá? Mas, claro, ela tem que estar também posicionada pra fazer a parte dela. Porque, senão, o negócio não anda. Não é um curso passivo. Ele é ativo. Entende? Não, primeiro. Não é um curso. É uma mentoria. E ele não é passivo. Ele é ativo. Ele depende das ações que a pessoa vai tomar. Legal. Você tá passando esse conhecimento pra inspirar outras pessoas e ajudar elas a terem a transformação que você teve. Exatamente. Você mesma, Ana. Exatamente. Por quê? Porque advogar é para todos. Para todos que queiram advogar. Seja qualquer área. Ah, Denise, eu quero só fazer parecer. Ótimo. Tem gente que tem esse dom, né? Então, assim, vamos explorar as suas habilidades. Quais são as suas habilidades? Legal. Tem gente que não tem habilidade pra fazer uma audiência, mas tem uma habilidade de escrita maravilhosa. Então, o que você pode fazer nessa sua área específica? Então, vamos descobrir. Interessantíssimo. Muito bom. Excelente. E aí. E pra finalizar, a curiosidade? Conta pra gente, Denise, que a gente sabe aqui como que vocês duas se conhecem, mas as pessoas não sabem. Verdade. Conta pra gente como é que vocês conheceram, quando foi, que vocês faziam. Do jeito que ela me pergunta, até parece que é um negócio legal, né? Não é pra instigar as pessoas a ficar mais curiosas. Ai, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é? Não era legal, mas era meio louco, né? Então, eu conheci a Dani indo pra Disney como guia turística. Ó, primeiro, a Adê foi a minha guia. Boa. Ela foi provavelmente minha também, gente. A gente vai descobrir a forma que eu tenho lá na minha casa. Vai descobrir. Vai descobrir, porque depois que eu comecei o curso, que eu lembrei que eu descobri que você tinha sido minha guia. Você ficou com o Orlando, então. Foi no meu. Você e o Orlando, no seu primeiro ano. Será que foi em 97 ou 96? Não, foi em 99. Ah, não, então foi no meu primeiro ano, amiga. Não? Não. Mas eu estava com o Orlando. Estava com o Orlando. É. Ah, legal. Saber que eu e o Orlando somos amigos até hoje, de trocar o WhatsApp quase que de Acredito, acredito. É igual você e a Mari. Ah, isso, pronto. É igual eu e a Mari. Exatamente, também nos conhecemos lá. A gente já se via de faculdade, mas a gente se conheceu mesmo lá. Exatamente. Então, assim, eu conheci a Dani sendo guia turística. Guia turística da Disney. Gente, a gente levava pré-adolescentes, com 50 pré-adolescentes no grupo. A gente carregava mala. Carregava mala, carregava dinheiro, passaporte, levava nos pastéis. Uma loucura. Médico. Desespero. Loucura. Loucura. Não, não. Olha, eu vou dizer, assim, eu não consigo acreditar como que meus pais deixaram isso. Não, eu penso isso mesmo. Uma coisa é, como é que eles deixaram? Como é que eu ali tava fazendo? E ele fala, não, vai lá, filho. É. E eu também ia. E é uma coisa muito doida. Né? Quando a gente para pra pensar na responsabilidade que a gente tinha. Muita responsabilidade. Mas era maravilhoso. Mas era maravilhoso. Foi uma aprendizagem. Nós éramos pessoas muito responsáveis também. Graças a Deus. Mas foi um aprendizado, assim, maravilhoso. E eu percebo hoje, é um assunto que eu gosto demais. Que é o assunto de liderança. Eu até vou ter... Você me chamou contra disso. Foi. Aham. Eu coloquei uma frase ontem no meu Instagram, assim. Foi, foi. É da sua vida? Foi, foi. Né? Porque eu tava tendo um curso sobre liderança ontem. É uma das mentorias que eu faço. Porque, assim, mentor faz mentoria, tá, gente? É, é que nem o psicólogo, tem que ter o psicólogo e o psicólogo. Então, assim, eu falo que eu sou a louca das mentorias. Eu faço... Eu adoro mentoria. Eu gosto muito de conhecer, né? De... Conhecimento. O conhecimento pra mim é muito rico. E, assim, o que que eu percebo? Que ali, de uma certa forma, a gente não sabe. Mas a gente traz muito do que a gente aprendeu ali pra nossa vida hoje. Sim. Entende? A gente lidera. Sim. A gente inspira, né? A gente é referência. E, assim, a gente trouxe esse espírito dentro da gente, né? É engraçado que, hoje em dia, eu não consigo andar em qualquer parque se não for na frente das pessoas. Eu sei que tá aí, eu sinto falta de... Você viu até o vídeo que eu fiz direto explicando como eu chegar aqui? Ah, eu tenho a ver com isso. A gente seguia, né? Exatamente. 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 Mas, trazendo-se um pouco na questão da liderança, o que que é liderança hoje, ô Dani? O que que é liderança? Que é o líder? O líder é a pessoa que inspira, que agrega. É aquele que... Que conduz. Que conduz. É aquele que mostra o caminho. O mentor é quem mostra o caminho. Boa. Entende? Então, assim, e de uma certa forma, quando você também tá ali advogando, atendendo o cliente, o que que você tá fazendo? Você tá mostrando um caminho, né? É como se fosse um farol que ilumina, né? Certo. Então, eu acho que aquela experiência lá de trás, a experiência da adolescência pra vida adulta, né? Eu acho que tá aqui. Tá aqui presente na minha vida. Eu tenho certeza que na sua... Com certeza. Com certeza. Legal. E aí, primeiro, você me inspirou, quando eu fui sua passageira, eu falava, olha, eu quero fazer aquilo ali também. E aí, depois fui fazer o curso e viramos colegas do trabalho. É. Nas excursões, quando a gente foi. Não, foi muito... Foi uma época muito legal também, né? Que legal. Foi boa. Não, gente, ir pra Disney é muito bom, né? Eu acho que as adolescentes vão dar trabalho. Não é trabalho normal, mas, assim, tá todo mundo muito empolgado. Provavelmente, a primeira viagem sem os pais. Então, tem todo uma... Tem todo um encontramento, né? E, assim, voltado pra isso, né? Que é... Pelo menos pra mim, foi muito isso, assim. É... Eu ter responsabilidade com o meu dinheiro ali. Eu acho que isso é muito importante também, né? É. A gente... Eu me lembro muito bem. Tinha um banquinho, né? Tira... Fazer um banquinhozinho. Eu me lembro muito bem. Fazer um banquinhozinho. Tem uma amiga até lá e fala assim, claro, né? Capricorniano, eu não ia lembrar do dinheiro, mas é verdade. Tem uma... Mas, é... E, Denise? Quer falar mais alguma coisa? Tá no finalzinho. Quero falar mais uma coisa. Antes de agradecer aqui, eu queria trazer uma questão que é bem interessante. Que se chama Justiça Inteligente. Provavelmente vocês nunca ouviram falar. Não, eu não. Então, Justiça Inteligente é um Instagram, tá? E eu que coordeno esse Instagram. Olha, que legal. E qual que é a ideia da Justiça Inteligente? É levar pras pessoas a solução dos conflitos de uma forma rápido, ágil e eficaz, né? Então, assim, por exemplo, casais que já estão separados de fato, já estão resolvidos. Eu falo casais inteligentes e bem resolvidos, né? Então, assim, já estão separados, já sabe o que vai ficar pra um e pra outro. Já sabe a questão dos filhos também já está resolvida. E a única coisa que falta é colocar o papel. Você sabia que hoje em dia você consegue fazer o divórcio todo online? Não. Mesmo tendo filhos? Mesmo tendo filhos. Sabe quantos dias você consegue resolver isso? Nem ideia. Em três dias úteis. Nossa! É mais rápido que em casa. Pela... É. Estou indo por uma plataforma. E não prestei testemunha. Não prestei testemunha. Não prestei testemunha. Não prestei testemunha. Desculpa, foi a minha... Pois é. E aí você precisa só entrar no aplicativo do... Com o teu aplicativo do e-notariado, você escolhe um cartório, né? Então, aqui em Brasília eu uso muito um determinado cartório, um cartório JK. Me patrocina. Nunca te pedi nada. Estou brincando. Mas assim, a gente tem... Não é nem parceria, né? Mas a gente trabalha lá porque é mais fácil. A gente já conhece as pessoas, já trabalha ali com o WhatsApp, já resolve rapidamente. Mas o cliente, entre em contato com a gente pelo Instagram. Como é que é o Instagram? Arroba. Arroba Justiça Inteligente. Perfeito. Ah, ótimo. E aí, entra em contato com a gente, fala qual é o caso, se tem bens a partilhar, se tem filhos, qual a situação dos filhos, se está tudo ajustado. Bem, fazendo um contrato com a gente, esse contrato tem um valor mais baixo porque é uma situação que é diferenciada, que é para resolver no cartório, sem litígio mesmo, sem precisar de uma sessão de mediação para resolver aqueles pormenores. São casais que realmente já estão com essa situação definida, né? E aí, os clientes, eles me trazem os documentos, certidão de casamento, RG, CPF dos dois e se for o caso, a situação dos filhos e dos bens, se tiver. E vão me passar como que estão acordados. Como vai ser partilha, né? O que foi acordado. Eu vou fazer a petição, eu mando esses documentos para a plataforma do cartório, né? O cartório, às vezes, em 24 horas já me envia uma minuta da escritura, eu envio essa minuta da escritura para os clientes, eles leem, aprovam, está aprovado, paga a taxa do cartório e aí a gente já agenda uma data para fazer o divórcio em si. Então, eu tenho casos ali de três dias, em três dias úteis, a gente tem essa situação resolvida. E é só para casos de divórcio ou tem outros casos também, ou o foco são de divórcio? Então, ali a gente pode resolver, por exemplo, inventário. O inventário da minha avó, eu fiz todo online. Então, mesmo tendo a minha tia, minha mãe, que morava em cidades diferentes. Já estava todo mundo de acordo. Estava todo mundo de acordo, a gente faz a sessão, lê a minuta antes, né? A prova é minuta e aí faz uma sessão online, uma tela normal daquele Teams, né? A plataforma Teams abre o tabelião, lê aquele documento que a gente já aprovou e todo mundo faz a assinatura eletrônica com certificado digital. Uau! Muito fácil! Muito fácil! E você que criou essa plataforma? Então, na verdade, eu tenho um escritório que eu sou associada, né? Mas eu sou a responsável por cuidar dessa parte no escritório. Além do divórcio tradicional, o divórcio da justiça inteligente. Olha! Que top! Muito bom! Muito! E é bom que as pessoas tenham ali, né? Já ficam... Porque todo mundo, quando está com um problema ali para resolver, fica, né? Meio que ainda tem alguma coisa pendente aqui. E aí, quando resolve, parece que... A gente tem que virar a página. É, virar a página. Tem gente que está aí há anos, separado. E que não é só, gente. Para resolver a vida. Vamos virar a página aí. É uma vida, uma família transformada. Muito bom, muito bom. Então, é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com você. Oi, ó. Agradeço. Você falou o arroba do Justiça Inteligente. Arroba do Justiça Inteligente. Justiça Inteligente, né? Não sei o que você diz, né? É, Justiça Inteligente. E tem mais algum... Tem o meu. O meu perfil, né? Que é arroba... Aí o meu nome vocês vão ter que colocar. A gente vai escrever. Vai escrever lá. Vai escrever. Arroba Denise Chipman.adv. A gente vai colocar na descrição. A gente vai colocar lá na descrição do vídeo. A gente agradece muito sobre a gente. Muito obrigada, Denise. Foi ótimo. O papo bastante clarecedor. Muito obrigada. Muitas informações e muitas novidades, né? É. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. Você vai inspirar muita gente aí. É. Tô agora. É mais. Tô certeza mesmo. Obrigada por ter... Foi em cima da hora. Foi meio corrido. Eu sei que sua agenda é corrida. Nossa, hoje. Vai ter o tempo. Vai ter o tempo. Que bom. Que bom. Então, pessoal, é isso aí. Até o nosso próximo episódio. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo.